Pessoal, sou Augusto Ramaciotti, poeta e compositor. Estamos aqui com meu amigo Tenente, grande vocalista, grande intérprete, com meu amigo Marcos, grande tecladista, pianista. E vamos, nós somos do Projeto A, e hoje nós vamos estar fazendo o primeiro ensaio geral da nossa live, que vai ser sábado que vem, às 20 horas, dia 21 de novembro, e você não pode perder. E hoje vamos estar fazendo aqui agora para vocês, das raízes vegetais. Agora é com você, Tenente. É, eu quero dizer o seguinte, sigam o meu dedo aqui, aqui embaixo, dependendo da mídia que é, talvez tenha um sininho para vocês marcarem aí, para poder vocês acompanharem, curtirem, para ficarem ligados no dia da live, ok? Curtam bastante! O álbum do Amigo do Sol foi gravado por Sérgio Aral. Amém! O álbum do Sol foi gravado por Sérgio Aral. A raiz não encontra passagem, concreto, entrou para o seu lugar. Sob as atéreas da cidade, o povo esmola as ondas. O álbum do Sol foi gravado por Sérgio Aral. Fazendo cinza, mais cinza, Fazendo cinza, mais cinza. Eu tento alguns segundos, Nessa travessia alucinada, A cada passo, leias abertas no tempo, O para-brisa do seu carro, Passa no meio. Vejo você num segundo, Parece real a transparência do vidro, A transparência da vida, A transparência da vida, A transparência da vida. A gente não se agita, Se estraçalha nas filas, A cidade se esmorona e tudo parece normal, No concreto, pessoas passadas esperam a hora, E a hora? A hora não é esperta. O para-brisa do seu carro, Passa por mim. Vejo você num segundo, Parece real a transparência do vidro, A transparência da vida, A transparência da vida, A transparência da vida, As raízes vegetais voam sem parar, Vovam para longe, As pessoas parecem fixas no chão, E fazem com cinza, mais cinza, O crepe, pessoas passadas esperam a hora, E a hora não é esperta. Fazem com cinza, mais cinza, Fazem com cinza, mais cinza, Fazem com cinza, mais cinza, Uuuu! Tchau, tchau, tchau! Não esqueça, 21 de novembro, 20 horas, nossa live em todas as mídias. YouTube, Instagram, Facebook. Um abraço com vocês. Tchau.